Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Porra do Maranhão, Olinda Nova. Olinda Nova, você passa Olinda Velha, lá atrás Olinda Nova, né? Então vamos fazer uma coisa, como nós nunca fizemos nenhum vídeo com você ainda, esta é a segunda vez que você vem para os Estados Unidos. A primeira vez foi quando? Janeiro de 2018. Janeiro deste ano de 2018. Tá, e como foi? Por que você quis ir para os Estados Unidos? Já tem família aqui, alguma coisa? Eu tenho conhecidos, eu tenho os conhecidos aqui, aí terminei minha faculdade, fiquei sem emprego, resolvi vir para casa. Você fez faculdade do que? Tecnóloga em gestão ambiental. Uau, gestão ambiental. Aí você falou lá, vou lá para os Estados Unidos, ver como que é. Aí você veio em janeiro. Vim em janeiro, fiquei até julho. Tá, e aí o que você fez durante esse tempo? Você veio sozinha? É, é. Eu vim sozinha, sozinha, vim sozinha para a casa dessas duas conhecidas. Trabalhei. Fui faxina? Fiz faxina, no início eu fiz faxina. E depois? Só que o marido de uma dessas meninas tem restaurante. Aí ele, a gente, depois eu comecei a trabalhar só com eles, fazendo faxina só no restaurante dele. E ficou quase seis meses. Seis meses. Ela ficou quatro dias antes de completar seis meses, não foi? Três meses. Saí quatro dias antes de vencer o prazo. Aí o que aconteceu? Ela voltou para o Brasil, né, para resolver uns probleminhas, mais ou menos isso. E chegou hoje. Então a pergunta é, você ficou cinco meses no Brasil? Sim. E a hora, daí, então me fala, quando você mora lá em Recife, onde você pega o avião para vir? Eu saí de São Luís, São Luís do Maranhão, para Recife, de Recife para Orlando. E aqui em Orlando, quando o aviãozão descia, a barriga falou, ah, e agora? Fica aquele medo porque... A gente ouve dizer que... Na verdade, o meu medo era a imigração. A maioria das pessoas que veio no avião, todos estavam com medo. É mesmo? Você conversou com as pessoas? Eu conversei com o pessoal que estava do lado, o medo deles era a imigração. E eles vieram para ficar também? Eu não sei. Eu não sei, mas eu creio que muitas pessoas veio para ficar. Deve estar todo mundo... Pelo tanto de malas. Aham. Muitas pessoas com muitas malas, com filhos. E assim, eles estavam com medo. E já vieram outras vezes pelo visto também, para ter medo, né? Porque quando você vem a primeira vez, você não tem medo. Você nem sabe o que é, né? É. E aí me conta, chegando lá, chegando no corredor, no guichê da imigração, como que foi? Fui atendida por uma brasileira. Que trabalha na imigração. Trabalha na imigração, dando as instruções, ao qual portão você ia ser atendido. E ela me encaminhou no portão 7, graças a Deus, foi um abençoado, um americano. O que ele perguntou? Falou em espanhol comigo. Não me perguntou nada, só deu o passaporte para ele e ele já carimbou. Quero vocês mesmo. Quero vocês mesmo, novamente. E me deu boa viagem. Nem minhas digitais ele colheu. Nossa, menina. E nem perguntou nada, zero? Nada, 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 nada. Não perguntou para onde eu ia, se eu tinha dinheiro, onde eu ia ficar, não pediu reserva de hotel, nem passagem de volta, nada. Só entreguei o passaporte e ele carimbou e já me deu boa viagem. Caramba, então ó, para vocês verem, por isso que eu falo. A gente nunca sabe, pode ter problema, como não pode. Vai na sorte, depende, né? Vai, vai muito. Não, o pior é até então tudo bem. A imigração foi tudo bem. E essa menina não tinha telefone funcionando. O que ela fez? Ela pediu para uma pessoa. Olha que doideira que foi. Ela pediu para uma pessoa. Onde você conheceu aquela mulher? A mulher que me ligou. No voo. No voo? Sim. Então tá, ela pediu para a mulher me ligar, para falar que ela tinha chegado, sei lá como fala. Aí me ligou. Aí eu falei, ó, tem que estar ali. Eu falei, que número que é? Número 12, tá. E você não estava no número 12, né? Estava no 12, mas na parte de cima. Aí foi que eu lembrei das instruções que você me passou. E eu desci, peguei a escada, desci um andar a menos, né? E fui para o novo. E aonde eu estava quase, eu estava indo embora. Porque eu liguei de novo para esse telefone que me ligou, dessa mulher. A mulher falou, ah, eu não conheço. Ela só pediu para eu ligar e eu liguei. Essa mulher tinha ido embora. Aí eu falei, agora a Patrícia sem nenhum meio de comunicação comigo. O que eu vou fazer? Aí eu estou olhando assim, daqui a pouco eu vejo a mãozinha assim. Falei, que bom. Então, o que nós já fizemos? Nós já compramos a passagem com a Zion Turismo para New Jersey. E agora você vai embarcar para New Jersey. Sim, New Jersey. Que é o teu destino final. Newark. É. E como você está se sentindo, a sensação agora? Ah, de alívio. Alívio, né? Alívio. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho o contato da Patrícia. Então, daqui aos três meses, quatro meses, a gente vê se a gente faz um videozinho de você contando toda a história, como foi tudo. Certo? Certo. Então, já manda um beijo para a galera. Beijos. Curta o like lá, galera. Olha lá. Curte e dá o like lá, galera. Beijão. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala tchau, Patrícia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye.